Transcrição e Legendas Pedro R. Pois bem, pois a agência agora vai cumprir. A diretoria da ANTT confirma a suspensão das penas de cassação da TCB, Transporte Coletivo Brasil, e também de outra, da Lucretur. A TCB, pessoal, é a Transbrasil, tá? Então a ANTT suspendeu a cassação dessas linhas e elas devem ficar ativas a qualquer momento. Logo após a vinheta eu volto e trago as notícias pra vocês. Solta aí! Música Está chegando ao fim a briga entre a ANTT e a Transbrasil. A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, de acordo com a votação do colegiado, referendou as medidas de suspensão das penas de cassação que haviam sido aplicadas a Transbrasil. TCB, Transporte Coletivo Brasil Limitada, com sede em Goiânia. Mas também tomou decisão favorecendo a Lucretur, Agência de Viagens e Turismo Limitada, com sede no estado de Santa Catarina. As deliberações que confirmaram a suspensão das penalidades de número 27 e 35 foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. A cassação das duas empresas ocorreu com fundamento no artigo 78 traço H da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, que diz Lembrando que a fonte da matéria é o Portal Diário do Transporte, hoje o portal mais completo do transporte rodoviário do Brasil. Para você ter acesso ao portal, basta você ir lá na internet e digitar no seu navegador diário do transporte.com.br. Então tá aí, a Transbrasil está de volta. Depois de ser ameaçada pela justiça em multar a ANTT, a agência reguladora resolveu atender o pedido da justiça e liberar as linhas da empresa de Goiás. Meus amigos, por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente continua se vendo por aqui. Que Deus abençoe cada um. Até a próxima.